Por fim, resta a gente só arrumar os olhinhos, escolher quando um olho aparece e quando ele desaparece. Então, vamos lá. É muito simples também. No início do nosso filme, nosso peixinho está com três olhinhos. Eu, no caso, vou querer somente esse primeiro que está aparecendo aqui. Para fazer isso, a gente vai entrar aqui no projeto. Dentro de corpo, nós vamos ver que a gente tem aqui olho 1, olho 2 e olho 3. E aqui, nessas fileiras da direita, eu tenho olhinhos, setinhas e maquininhas fotográficas. O que quer dizer isso? Quando eu apago, ou acendo, ou fecho, ou abro um desses olhinhos, ele vai sumir da minha área de trabalho. No entanto, se eu deixo só o olho apagado e mando renderizar, vocês vão ver que ele vai aparecer no render. Então, para que isso não apareça, para que meu olho não apareça nem na área de trabalho, nem no render, eu tenho que fechar também, apagar a maquininha fotográfica. Então, vamos fazer a setagem correta. Então, o olho 1, eu vou querer ele apagadinho. E o olho 3, eu também quero ele apagadinho. Eu vou querer, a princípio, só esse aqui. E o Blender é muito legal, porque eu posso animar qualquer parâmetro desses todos que aparecem aqui. Inclusive, o olho e a maquininha fotográfica. Então, eu vou colocar meu mouse em cima aqui, o olho, e aperto a tecla I. E, repare que ele ficou amarelinho, mostrando que eu tenho um keyframe aí. A mesma coisa eu vou fazer nos todos os olhinhos e maquininhas fotográficas dos 3 olhos. Então, agora, o meu filme está somente com um olho. Nessa antecipação, eu vou trocar para o olho maior. Então, eu vou deixar ele andar 6 frames. Vou fechar esse olhinho e a maquininha fotográfica. Colocar um keyframe deles. E abrir o olho grande e colocar um keyframe. Então, agora, o meu peixe vai trocar de olho na antecipação. E, quando ele dispara de volta, nesse ponto, eu vou trocar para o olho número 3. Então, vou fechar esse olhinho, coloco o frame e fecho essa maquininha. E abro o olhinho do tamanho normal. Vou deixar ele correr um pouquinho com esse olho. Um bom tanto. Mais ou menos no frame 80, vou voltar ao olhinho inicial. Então, fecho esse, coloco o frame e volto com o olhinho número 2. Até o final do filme. Então, agora, se a gente for olhar a nossa animação, nós vamos ter já o personagem movendo as partes e trocando os olhinhos. Ok? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. E, na próxima videoaula, a gente vai criar os movimentos secundários. E, na próxima videoaula, a gente vai ter que ver.